Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Universidade do Bitcoin. Se você não é assinante do meu canal, vai lá e clica em se inscrever, beleza? A partir de hoje, nós vamos iniciar uma série que é como viver de trading. Se você quer aprender a como ter sucesso nesse mercado, minimizar seus riscos, parar de perder e ter resultados satisfatórios, esse vídeo com certeza poderá mudar o seu mindset e a sua maneira de enxergar o mercado de criptomoedas. Então, roda a vinheta! Porque eu fiz o curso Bitcoin Trader, tá bom, vou responder porque eu fiz. Na realidade, quando eu tive a ideia de fazer o curso Bitcoin Trader, a ideia foi o seguinte, eu percebi que existia, na realidade, faltava informação referente aos investimentos voltados às criptomoedas. Existiam muitas pessoas perdendo dinheiro nesse mercado por causa das pirâmides, das scans, das falsas empresas. E eu pensei, poxa, eu como educador financeiro, eu tenho uma responsabilidade sobre as pessoas. E a minha ideia inicial de fazer o curso foi exatamente essa, né? Levar a informação e, de alguma forma, também levar um pouco do outro lado do mercado. Porque existe uma demanda muito grande, né? Uma demanda latente de investidores entrando para esse mercado. Tanto que já saiu em algumas pesquisas que os investidores que entraram para o mercado de criptomoedas, os CPFs de cadastros do ano de 2017, foi o dobro do que aconteceu na Bolsa de Valores. Então, muitas pessoas, inclusive, que nunca investiram em Bolsa de Valores, porque achavam muito arriscado, elas entraram para o mercado de criptomoedas, né? Então, isso foi um fator bem interessante. E, é claro, eu quis também desmistificar também a questão de, para a pessoa investir no mercado de criptomoedas, ele precisa ter muito conhecimento técnico, né? Então, eu quis também diminuir um pouco da complexidade. A minha forma de ensinar é uma forma bem simples. Aquelas pessoas que me acompanham, que me seguem, elas percebem que o meu foco realmente é o simples, né? É fazer com que a pessoa aprenda o básico, aprenda o básico de uma forma bem legal, bem coerente. E mostrar para as pessoas que não precisa ser complexo, né? Eu não preciso complexar as coisas para mostrar que eu sou mais inteligente do que o outro. Então, eu pensei assim, poxa, eu vou criar um curso, algo, que seja realmente simples, que seja realmente acessível, para que as pessoas possam ter condições de pegar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, ter resultados financeiros, realizar sonhos, e não ficar dependendo de Scanner, não ficar dependendo de falsas empresas, né? Então, essa foi a ideia inicial, né? E uma outra coisa também, né? Interessante isso aí que você falou, né? Interessante. Outra coisa também é o seguinte, é que no início, muitas pessoas tinham preconceitos referentes às criptomoedas e aos bitcoins. Quando eu comecei a investir nos bitcoins, que foi no segundo semestre de 2016, muitos profissionais que hoje estão falando bem dos bitcoins falavam mal, tinham preconceito dos bitcoins. Eu investia antes na Bolsa de Valores e outros investimentos, por já ser investidor e ser coach neurofinanceiro e ajudar outras pessoas com investimento. E eu também tive muito preconceito com o bitcoin inicialmente, né? Quando eu fiquei sabendo do bitcoin foi final de 2015. Eu demorei quase um ano para entrar no mercado de bitcoin. E é natural, né? Então, eu via que nesse período também tinham poucos profissionais que falavam da moeda de uma forma sólida, né? E de uma forma simples, para que as pessoas pudessem entender e pudessem desmistificar algumas coisas referentes às criptomoedas. Então, daí surgiu a ideia de fazer o curso Bitcoin Trader. Tá. Sobre a questão do sucesso do curso, né? Realmente, eu não esperava que o curso faria tanto sucesso, né? Quando a gente procura fazer alguma coisa, a gente tem uma ideia inicial, né? A minha ideia inicial nunca foi pensando em dinheiro. Foi realmente pensando em transformar a vida de pessoas e ajudar outras pessoas. Só que aquela coisa, quando a gente se dedica, quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, que a gente é apaixonado, a probabilidade de dar certo é muito grande. Como eu já tinha também uma experiência, então eu tive uma facilidade muito grande para me adaptar ao mercado de criptomoedas. Então, eu tive um pouco também de sorte, né? Eu acho que aquelas pessoas que se empenham, que se dedicam, que se esforçam, Deus também abençoa e faz com que a gente também tenha sorte também, né? A sorte também faz parte. Mas, com certeza, a dedicação, a força de vontade é o principal. E, com o tempo, as pessoas foram gostando do meu jeito, esse jeito simples de ser, né? Esse jeito mais humilde, né? De poder ajudar as pessoas. Eu estou sempre aberto a ajudar todo mundo. E, com isso, eu fui atraindo muitas pessoas, né? Hoje, nós temos jogadores de futebol, que são nossos clientes. Nós temos lutadores do UFC. Nós temos outros atletas de alto desempenho. Nós temos grandes empresários. Mas, também, temos pessoas simples, né? Nós temos a dona de casa. Nós temos um pedreiro. A gente tem pessoas simples, também, que investem. A gente já ajudou muitos alunos. Tem alunos no Nordeste, por exemplo, que conseguiram comprar seu terreno. Estão construindo suas casas. Existem pessoas que conseguiram, por exemplo, pagar a viagem de um familiar, né? Que já estava no Nordeste há muito tempo e a pessoa morava em São Paulo. Agora, eu não me lembro direito da história. Mas, enfim, a gente tem ajudado muitas pessoas através do investimento. E temos a ajudar, também, as pessoas mudarem o mindset, né? Eu falo muito na questão da transformação de vida. É muito mais do que ganhar dinheiro. É, realmente, é transformar vidas, mudar seu mindset, fazer com que você se relacione melhor com o seu dinheiro. E você possa tomar atitudes diferentes daqui pra frente. Então, eu não esperava que o curso seria um sucesso. Hoje, graças a Deus, o nosso curso é o mais recomendado hoje no Brasil. Um dos mais recomendados da América Latina. A gente tem públicos de tudo que é área. E eu me sinto um privilegiado de fazer parte desse projeto. E poder ajudar tantas pessoas, né? Porque é isso. Quando a gente se propõe a ajudar as pessoas, a gente também tem uma responsabilidade muito grande. Porque é aquela coisa que eu brinco, né? Estar no topo é um grande desafio. Agora, quando você chega no topo e se manter no topo, o desafio é ainda maior. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que são invejosas, que querem te prejudicar, querem prejudicar o seu nome, né? Então, você tem que estar com o mindset muito bem preparado pra você estar sempre focado, sempre motivado. e não perder o foco que a tua missão é muito maior do que simplesmente dar atenção ou dar ouvidos pra aquela pequena minoria que quer prejudicar e não estar feliz porque você tá levando uma educação, tá levando uma forma de ajudar outras pessoas a saírem da ignorância. Então, é uma missão bastante desafiadora, mas eu fico satisfeito e eu luto todos os dias pelos meus alunos porque são pessoas que eu admiro muito e quem tá comigo sabe da minha preocupação, do meu respeito com cada um, né? Então, você que é meu aluno, que é Bitcoin Trader, que é Platinum, que é Espartano, saiba que você realmente mora no meu coração e eu amo você, cara. De verdade, amo você, Espartana, porque vocês fazem parte desse sonho e faz parte dessa missão.